Você não queria me encontrar Inventava desculpas pra não ver Lembro que desligava o celular Sempre que eu ligava pra você E agora vai dizer que a culpa é minha De me sentir vazia, estar tão mal assim Se foi você que me deixou sozinha Quando prometeu cuidar de mim, de mim Mas agora é tarde pra voltar Preciso tocar a minha vida Sei que terminei por celular Não sou muito boa em despedida Você nunca quis mesmo conversar E vai demorar pra se arrepender Eu vou demorar, me acostumar A não implorar mais tanto amor Pra você Pra você E agora vai dizer que a culpa é minha De me sentir vazia, estar tão mal assim Se foi você que me deixou sozinha Quando prometeu cuidar de mim, de mim, de mim Mas agora é tarde pra voltar Preciso tocar a minha vida Preciso tocar a minha vida Sei que terminei por celular Não sou muito boa em despedida Não sou muito boa em despedida Você nunca quis mesmo conversar E vai demorar pra se arrepender Eu vou demorar, me acostumar A não implorar mais tanto amor Pra você Pra você Eu vou demorar, me acostumar